E a semana aproxima-se do fim, mas não termina! Não, tem os habituais bitaites da Fatinha. Olá, Fatinha! Oh, minha vida, minha sonha! Fatinha, tenha cuidado, Fatinha. Tenha cuidado que eu sou uma pessoa muito sensível, Fatinha. Então, Fatinha, vamos à revista da semana? Credo, homem. Ainda agora cheguei e já me quer revistar. Olha, aviso-lhe já que a única coisa que eu trago escondida é aquilo que não se pode mostrar na televisão, porque de resto... Pronto, tudo bem. Não é disso, Fatinha, a revista da semana é o resumo do mais importante que se passou ao longo da semana. Caramba, também já podia ter dito, homem. Pronto, eu disse, Fatinha, que é muito clave ao vivo. Ah, então vamos começar por uma notícia do... Do? Financial Times. Ah, está percebido? A Fatinha leu o Financial Times? É isso mesmo, homem, mas é por acaso que eu não leio. Ah, não? Não, eu não leio, eu não leio o... como é que você diz? O Financial Times. O Financial Times. É, eu por acaso não leio porque eu uso mais para forrar o penico do gato lá em casa. Desculpe lá, Fatinha, mas... Fatinha, Fatinha, o Financial Times é um ótimo jornal. Ah, é? Ah, pois claro que é, por isso é que eu uso, porque ele é tão grande que só uma folha dá para forrar o penico todo ao gato. Ah, não é. Aquilo só tem um contra, que é, como é a cor-de-rosa, o meu gato é muito afim-falhão, sabe, é muito macho-quete, muito macho-man, quete, quete. Então ele não gosta muito daquela situação. Sim, mas estava a dizer que estava a ler o Financial Times, não é? Ah, homem, não estava a ler nada, já lhe disse que eu não estava a ler nada. Vou ter que fazer um desenho. Vá, então faça lá. E eu estava a mudar as pedrinhas do penico do meu gatinho. Estas pedrinhas todas, por causa das necessidades que ele faz. E houve uma notícia que realmente chamou-me a atenção, que eu não pude ficar impune. Gostou da minha palavra nova? Gostei, gostei, gostei. Do meu dicionário, impune. Sabe porquê que eu decorei? Porquê? Porque é de impotência e impune. Eu associo e então eu decorei. Pronto, felicidades para a sua decoração. E então? Crédito, também você. Está-me a maltratar hoje. Veja lá. Hoje? Vá, e então, o que é que quer dizer? O que eu quero dizer é que vi uma, olha, estou muito sensível já. Porquê? Não fica assim. Não gosto quando você me trata assim. Se eu fosse uma qualquer. Pronto, eu vejo-lhe a cabeleira. Pronto. Mas e então que estava a ler uma notícia? Estava a ler uma notícia muito do importante. Ah, sério? Porque aquilo chamou-me a atenção, porque dizia que a Grécia vai sair do euro. E o que é que eu pensei? E eu pensei, se a Grécia vai sair do euro, Portugal vai a seguir, caraças. Então fiquei logo com as antenas ligadas. Pois. Foi isso que aconteceu. Irrita-me profundamente. Irrita-me, que já até já isto me está a irritar só de estar aqui, assim. Irrita-me. Porque eles devem pensar que a gente somos umas marias vacã com todas e a gente não vai. E se a Grécia vai onde ela quer ir, é problema dela. A gente não tem que ir atrás. Não, eles só estavam a dizer que se calhar a situação de Portugal é tão grave como a da Grécia. O homem, mas ninguém pode dizer uma coisa dessas. Imagine que a gente vai primeiro. Como é que é? Olha, eu até acho que a gente devia fazer uma coisa. A gente devia contratar aquela apresentadora abzenoelana. Posso estar com os calores, senhora? Devemos contratar aquela apresentadora abzenoelana que põe aquelas bandeiras todas nas Cricas. Não era isso. Também se pode chamar Cricas, pronto. Pode. Mas também se pode chamar Catrinas, Lolitas, Chupa Misto. Tudo. Há muitos nomes que se pode chamar, pronto. Mas ela chama Lolitas. Sim. Aquela que coloca as bandeiras dos países no peito e depois a beira para as fazer cair. Exatamente. Exatamente. Se ela colocar uma bandeira numa Lolita de Portugal e outra bandeira da Grécia na outra Lolita e as achincalhar assim com toda a força, mas as achincalalhas mesmo, está a perceber? O que é que você está a perceber? Não, foi a moldura que caiu, estava a ver. Sim, se as achincalhar, o que é que acontece? Abaná-las mesmo com todo o abanão. Sim. Ela vai cair e o país que vai cair é o país que vai com caraças primeiro. Oh, Fatinha, mas que credibilidade é que isso tem? Tem toda, homem. Então você não sabe quando uma coisa quer uma coisa muito a sério? Uma pessoa quer uma coisa a sério e tem que levar a coisa a peito? Ah, bem, pode ser que resulte. E agora vamos falar de quem é, Fatinha? Para variar, vamos falar de um estudo americano que diz... Também eles têm mania que dizem tudo e mais alguma coisa. Nossa, que diz ter descoberto porque é que as mulheres fazem beicinho quando vão tirar uma selfies? Assim. Também deve ter sido comprado nos chinocas. Credo. Olha, vê? Não é só os homens que andam assim, amor. Eu ajudo. Elas fazem assim, olha. Este beicinho quer dizer que isto é o instinto primitivo das mulheres porque as que têm os lábios mais grossos como os meus está a ver? Está, está. São aquelas mais férteis, são as que dão mais filhos. Então os homens procuram-nas por causa delas serem mais férteis e darem filhos. Ah, até aí as mulheres procuram o quê? Eu acho que vou fazer o segundo desenho. Ah, homem. Vê-se mesmo que, vale-me Deus. As mulheres procuram os homens com mais afinfabilidade física. Ah, afinfabilidade. Exatamente. E com materiais para criar as crias. Ah. Está a perceber? Prontos. É por isso que os homens tiram as selfies todas em tronco nu e depois se põem assim à frente daqueles carros de topo de gama. Está a ver? Sim, sim. Que às vezes são emprestados, outras vezes andam a pagar as prestações. Essa é a porcaria. E pronto, ficam ali para dar a coisa que não é. Oh, Fatinha, eu duvido que isso seja mesmo assim. Desculpe lá, mas eu duvido. Oh, homem, mas não é. Mas não é. Então você não vê por mim, olha ali para a fotografia. Está linda, está linda. Como é que aquele marmã já me apareceu? Apareceu-me todo quitado num grande carro de topo de gama e eu até pensei que ele era o dono do carro, o dono da casa e afinal era um motorista. Só que quando eu soube, olha, já não fui a tempo que já tinha feito o beicinho. Bem, vamos agora às suas notas e pelo que eu posso ler aqui, nota negativa da Fatinha dá aos Ministérios da Educação, ao Ministério da Educação, a que retirou 152 alunos da lusófona, equivalências e diplomas, mas na sequência, na sequência do caso Relvas. Nota negativa, porquê, Fatinha? Porquê? Sim. Então porque as pessoas já estavam todas a fazer as suas vidinhas de acordo com os seus diplomas. Ah, mas parece que ficou provado o abuso das equivalências. Que abuso? Que diabos? Olha, sabe o que é que se chama? É mas é do outro que tu vê, levam à parede roçar até fazer sangue. Isso tem algum jeito? Estou-lhe a dizer a verdade, porque eu tenho um... Eu posso falar de fonte... Desculpem lá. Fonte segura, porque eu tenho um vizinho que andava a provar a toda a gente que lavava a cremalheira três vezes por dia. E então o que é que fizeram? Deram-lhe a equivalência para o dentista. Ah, não pode ser. Só que depois, vocês ouçam bem, depois, quer-se dizer, coitado do homem, agora não lhe adianta lavar cremalheira nenhuma. Porquê? Porque voltou a ser serralheiro. Isto é uma indecência. Isto não se faz. Muito bem, muito bem, Fatinha. Vamos então à sua nota positiva. Diz aqui, nota positiva para a família Soares dos Santos, que ficou com a concessão do Oceanário de Lisboa. Nota positiva porquê, Fatinha? Olha, por duas razões. A primeira, é porque o Oceanário ficou nas mãos portuguesas em vez de para os estrangeiros. Portanto, estão em mãos portuguesas. Estou muito bem. E a segunda, porque vai haver cada vez mais peixes no supermercado. Mas os peixes do Oceanário não são para serem vendidos. Só para serem exibidos. Ah, 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 olha-me este. Oh, homem! Eu já estou farta de dizer às pessoas para não me telefonarem quando eu estou no programa que eu não posso estar atendo a telefonos. Que coisa! Não sei como é que isto ficou com som de repente. Já tirei. Eu peço desculpa, lindinha. Vamos! Mas é só dizer, os peixes não são para ser vendidos, são para ser exibidos. Homem, são para ser exibidos, e senhora que é a mesma coisa. Porque quando você vai ao supermercado, eles estão lá todos emicionados, para todas as pessoas. E você quer que compre peixe, não quer comprar peixe, não quer comprar peixe, compra carne, óleo, caraças. Alguns, os legumes fazem muito bem à saúde, óleo, Fatinha, muito obrigado. Eu não gosto desses mambos, eu gosto tudo preto no preto, preto no branco. Porquê é que eu tenho que falar sempre no preto? Que coisa. Óleo, Fatinha, até terça-feira... Que solução, me. Ai, não quero isso, que está de chinocas. Está muito frágil. Oi, Fatinha. Ai, meu Deus, a cadeira. Fatinha, bom fim de semana e até terça, está bem? Pronto. Eu só vou se você me disser uma coisa. O quê? Fatinha, agarra-me aqui, não? Não? Na linguiça. Isso até a minha. Eu vou para trás, eu vou para trás, eu vou para trás. Um beijo, um queijo, um colado beijo para todos os peixes do oceanário e para todos os pais do meu coco. Ai, ninguém toma-me, tá? Ai. Acho que foi um lá que não sei o que é que me deu. Ó, Fatinha. Ai, peço que vi tudo escuro. Não vê, hã? Vi tudo escuro. Pois é, você só pensa no túnel. Foi-te falar no preto. Vai lá, vai. Credo a Deus. Olha, um beijo para atuados, considerem-se lambidos e beijados. Fui. Obrigado. 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 Obrigado.